Sejam bem-vindos à apresentação do quarto ano. Alan Makin é um compositor de trilhas sonoras, nascido em 1949, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por escrever as músicas dos desenhos e dos filmes da Disney. Aos nove anos, Alan já participava de concursos de composição. Alan escreveu trilhas famosas, como a Pequena Sereia, Aladdin, Tocarrontas, Corcunda de Máprida, Enrolados e Encantada. Sua música preferida é o tema de A Bela e a Fera. O baixo elétrico é uma versão prática do contrabaixo acústico. Ele possui quatro cordas, mesmo existindo versões com cinco cordas e outras até com seis cordas. Assim como a guitarra, o baixo precisa de amplificadores para produzir seu som. Muitos contribuíram na construção do baixo. O primeiro foi Lloyd Lohr em 1920. Dez anos depois, Paul Tutmach fez uma versão menor. Seu filho criou depois o Serenader em 1951. Leo Fender criou o baixo. O que conhecemos hoje? O alaúde pode ser chamado de avô. De vários instrumentos de cordas. Nos antigos livros de crônicas e salmos, ele já era citado. Seu formato lembra uma pera com o tampo reto. O fundo arredondado. E a cabeça virada para trás. O alaúde tem um parente diferente. Com um braço bem comprido. E são os mais graves. Chamado teorba. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto